Podes te ajoelhar, podes até chorar Porque a tua Cristina já era, já era Podes até chorar, podes até gritar Porque a tua Cristina já era, já era Já estou cansada de tanto sofrer Não quero nada de ti Tuas promessas me fizeram ver Que era só para me iludir Mas acabou o nosso amor Tua Cristina já não te quer mais Se tu vieres, vou-te dizer Que o amor já não dá mais Podes te ajoelhar, podes até chorar Porque a tua Cristina já era, já era Podes até chorar, podes até gritar Porque a tua Cristina já era, já era Podes até chorar, podes até gritar Porque a tua Cristina já era, já era Já estou cansada de tanto sofrer Não quero nada que é teu Tuas promessas me fizeram ver Que o nosso amor já morreu Mas acabou o nosso amor Tua Cristina já não te quer mais Se tu vieres, se tu vieres Se tu vieres, vou-te dizer Que o amor já não dá mais Podes te ajoelhar, podes até chorar Porque a tua Cristina já era, já era Podes até chorar, podes até gritar Porque a tua Cristina já era, já era Podes até chorar, podes até chorar, já era Podes até chorar, podes até chorar Porque a tua Cristina já era, já era Podes até chorar, podes até chorar Podes até chorar, podes até chorar Porque a tua Cristina já era, já era Já era, já era Já era! Já era, já era! Foi que a tua Cristina já era, já era